Exatamente, eu tinha falado na semana passada, antes do jogo, que esse jogo seria muito importante. Nosso time acho que jogou com inteligência. No primeiro tempo tivemos algumas poucas oportunidades de fazer o gol. Eu tive praticamente duas, acho que foram só as duas que teve no primeiro tempo mesmo. No segundo tempo acho que o time foi melhor, impôs mais o ritmo. Enfim, na semana passada eu tinha falado que ia ser um jogo divisor de águas. E foi o que aconteceu, se a gente tivesse perdido esse jogo, seria uma catástrofe. Mas enfim, a gente conseguiu ganhar, hoje a gente já briga na parte de cima da tabela. Estamos a uma vitória de nos classificar, de pegar o segundo lugar da Linense, que infelizmente ganhou fora de casa também. Mas enfim, foi um ótimo jogo. Espero que a gente continue nesse passo, nesse ritmo, que a gente consiga ganhar agora os jogos dentro de casa e somar pontos fora. Cara, por isso, além de se tratar de um jogo contra um dos grandes de São Paulo, o fato do Botafogo ter vencido o Mogi Mirim, agora enfrentar o Corinthians. Por isso, a importância do jogo de sábado é ainda maior, já que o Botafogo se afasta da zona do rebaixamento, se aproxima da zona de classificação e passa a brigar por uma das vagas para as quartas de final do Campeonato Paulista. Você entende assim também, Alemão? Claro, eu entendo assim também. Vai ser um jogo muito importante para a gente, primeiro por jogar dentro de casa, segundo por ter que vencer, para a gente se afastar ainda mais da zona de rebaixamento e buscar a nossa classificação. Vai ser um jogo muito difícil, uma das maiores equipes do Brasil. Mesmo se eles vierem com o time reserva, a gente já teve o exemplo, como foi o ano passado, eles entraram com o time reserva contra o São Paulo e deu no que deu. Então é o Corinthians, é um jogo que por si próprio já nos motiva, é um jogo diferente. Todo jogador sonha em jogar em um time grande contra o Corinthians, como o Corinthians, como outros tantos que tem no Brasil. Mas enfim, hoje a gente está aqui no Botafogo, a gente tem que trabalhar, temos a semana toda para trabalhar, vai ser um jogo muito importante para o Botafogo. Bom, a gente inclusive conversou com alguns torcedores em frente aqui ao Estádio Santa Cruz, o pessoal comprando ingresso. A torcida do Botafogo está achando mesmo que vai dar Botafogo, cara. O que você pode falar sobre essa expectativa de público, esse otimismo da torcida? É muito bom. Acho que a torcida ficou feliz com o nosso último resultado, a vitória. Isso aí traz o nosso torcedor de novo com a gente, passa mais confiança para eles, faz com que eles nos apoiem mais, confiem mais nos jogadores, confiem mais no grupo. E o apoio deles é muito importante. Eu, particularmente, espero que no sábado o nosso estádio esteja lotado. Foi o que eu falei, esse jogo por si próprio já nos motiva muito, por ser contra uma equipe grande. Tenho certeza que a gente vai entrar, vai fazer uma excelente partida. Quem sabe a gente não possa sair com resultado positivo, é isso que a gente vai entrar para fazer. Alemão, boa tarde. Você está aqui em Ribeirão há cinco dias, participou de dois treinos, um jogo, já deu três entrevistas com essa e teve o nome gritado pela torcida no estado de Santa Cruz. Passou pela sua cabeça chegar aqui em Ribeirão Preto com essa moral que você está? É um começo muito bom. Espero que eu possa dar continuidade, não só eu, como o grupo. Porque eu acho que o que faz com que fique bom são as vitórias. Graças a Deus, eu tive essa felicidade de poder estrear com o Vitória, de poder estrear bem. Particularmente, foi como o Márcio já falou, eu tenho muito mais a dar, tenho que melhorar fisicamente. Eu acho que mais fisicamente mesmo, porque técnico é o jogador, ou ele tem ou ele não tem. Então, eu acho que eu preciso melhorar fisicamente, chegar no meu melhor plano físico. Mas tenho certeza que o professor Jaime, toda a estrutura que a gente tem aqui, todos os funcionários do clube, acho que ele não dá esse respaldo, o que o atleta precisa. Tenho certeza que eu vou chegar no meu peso ideal, na minha condição ideal. E tem tudo para dar certo, cara. Tem tudo para dar certo. Tenho um contrato aqui até o final do ano. Primeiramente, aqui, a gente, nesse objetivo do Paulista, é um objetivo da gente classificar e sair fora das ondas de rebaixamento o mais rápido possível. E é isso. Comecei agora, foram cinco dias muito bons. Espero continuar, continuar com essa felicidade, com esse entusiasmo. Estou muito feliz. E agradecer o carinho do torcedor, né, por gritar meu nome, por apoiar a equipe do Botafogo. Espero que continue assim. Teve um jogo, não sei se foi você até, se eu estiver errado, você me corrige. Quando você estava na base do Santos, teve um jogo contra o Corinthians, você fez um gol em cima do Corinthians e acabou eliminando eles em alguma competição. não lembro qual foi, deu a vitória para o Santos. Acho que até o Márcio era o técnico na ocasião. Você ainda lembra desse jogo? É um jogo que você guarda, até porque agora você vai enfrentar ele no seu segundo jogo no Timão. No caso, esse jogo aí foi do Campeonato Sub-20, né, acho que foi no semifinal do Campeonato Sub-20 de 2007, onde o Santos ganhou de 3 a 1 e eu consegui fazer dois gols e sofrer o pênalti no terceiro. Foi muito bem esse jogo, o Márcio me elogiou, até hoje eu tenho esse DVD aí, o Márcio falando depois da entrevista, foi muito bom. E eu sempre falei, no caso antes, quando eu estava no Santos, eu falava, contra o Corinthians eu tenho sorte, contra o Corinthians eu tenho sorte. Na Ponte também, agora no Campeonato Paulista 2014, eu também fiz gol contra o Corinthians. Mas enfim, isso aí vai de jogo. Também já perdi para o Corinthians, já é muito relativo. Mas a gente, quando é moleque, quando é juvenil ainda, no modo de falar, a gente acaba soltando algumas coisas, né, aquela emoção de poder falar. Aí, na época, no Santos, tinha acabado de fazer dois gols e meu time classificava, eu falei, contra o Corinthians eu tenho sorte. Contra o Corinthians eu tenho sorte. E espero que a sorte esteja comigo sábado que vem também, né. Claro que a gente respeita muito, já passou essa fase de juvenil. Hoje eu tenho 27 anos. Mas, como eu falei, eu me motivo muito quando eu jogo contra esses times grandes. Então, pode ter certeza que esse entusiasmo, essa vontade de chegar logo o jogo, de poder jogar, de poder, quem sabe, ganhar, é muito bom. Espero que o jogo chegue logo.